E aí eu sou o Noila pessoal e seja bem-vindos a mais um vídeo no canal E hoje eu tô aqui na casa da minha Julinha que vocês podem ver que tá um pouco diferente Porque eu já comecei a fazer algumas obras Eu já vou explicar pra você que obra que eu tô fazendo, mas antes Você aí precisa deixar o seu like e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, tá bom? Eu conto muito com o seu apoio aí, então já vai deixando o like e se inscrevendo no canal E também não se esqueça que no meio desse vídeo eu vou falar a palavra secretona pra você comentar aí E eu saber que você tá assistindo o vídeo todo e eu vou dar um coraçãozinho no seu comentário, tá bom? Então não se esquece de comentar a palavra secreta Pessoal, hoje eu tô aqui porque eu já comecei a fazer algumas alterações Tá vendo que a parede da casa da Julinha tá azul? Só que faltam essas outras paredes porque ela usa dois tons de rosa E vocês sabem que eu sou um bom construtor, né? Então eu já tô usando aqui tudo que o Bob Consenoyla tem de direito E eu também vou aproveitar pra trocar agora, ó Porque eu tenho que pegar o ponto mais baixo da casa Aquele último bloco vem até aqui Então eu tenho que pegar aqui, ó É só eu dar uma marteladinha aqui, ó Aí pronto, eu já alterei o valor, né? Porque agora o ponto que eu vou editar é daqui até o outro ponto lá em cima Que eu mudei E agora eu já tô com o comando pronto aqui, ó Pra mudar pra vocês e se preparem, pessoal Porque isso aqui vai ser muito legal Vocês estão prontos para verem a casa da ITB virar toda azul? É, vamos lá então É um, é dois, é três e... Ai, 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 ai Uou! Ficou bonitona demais Eu acho que eu vou até me mudar, pessoal Eu tenho que pegar meu celularzinho aqui, ó Deixa eu pegar um Ela já tá vindo Eu pensei que ela ia vir depois, meu Ela já tá vindo Ela já tá vindo Ela já tá vindo O que eu faço pra me esconder? O que eu faço pra me esconder? Eu não sei onde eu me escondo Pensa rápido, né, Alan? Vai, pessoal Fala um lugar rápido pra me esconder Ah, eu vou me esconder aqui em cima Aqui, ó Vou ficar aqui em cima olhando Hum... Peraí Será que eu tô na casa errada? Ah, eu devo estar na casa errada Ah, mas como assim? Não tem outra casa igual a dela no Minecraft É a casa dela, só que é azul Na minha opinião, essa casa ficou bem mais bonita Azul, pessoal Vocês não concordam? Olha só isso Ah, não tem como mostrar Deixa eu tentar olhar daqui, ó Deixa eu olhar daqui Olha só Como ficou bonitona, meu Olha que casa linda Eu acho que eu vou me mudar pra cá Só falta trocar esses vidros, né Tipo, troca o vidro Bota um vidro mais azul, assim Uma coisa assim mais bonita, né Mas Já achei que combinou bem mais com essa piscina aqui Ai, ai, ai E a gente bem Ela vai abrir mão da casa dela mesmo, assim Ela largou, assim Ah, então tá bom, né, meu Eu acho que enquanto ela não vem Eu vou trocar essas portas aqui E eu posso fazer assim, ó E também eu posso fazer uma alteração Que eu acho que ela não vai nem se importar, ó Já que eu tô precisando trocar os vidros da casa Eu vou ver qual é o código do vidro Olha, tem que pegar esse aqui O do vidro rosa é o código 6 E o do vidro azul, vamos ver aqui O do vidro azul é o 3 Então a gente só precisa fazer assim, ó Vou ensinar a mágica pra vocês Se você jogar com esse comando, ó Você dá replace 9,5, 2,6 Por 9,5, 2,3 E aí vai mudar todo o vidro da casa Olha que bonitão Nossa, na minha opinião Combinou bastante, hein, meu Agora a casa tá completa, olha Nossa, que top, meu Olha lá, olha lá, olha lá O vidro Falta trocar esses vidros da frente? Falta Mas eu também não vou trocar isso agora, né Só porque é uma trollagem Se eu fosse me mudar pra cá De verdade Eu... Olá Meu, não é possível Eu tenho que me esconder de novo Eu acho que essa é a minha casa mesmo Meu Deus O que que aconteceu com a minha casa? Ai, caramba Horrível Que legal É horrível Tem horrível Ai, por que estaria horrível? Tá azul A azul é a cor mais bonita do mundo Eita, eu tenho que me esconder na água agora Eu escutei isso Ela não tá me vendo Ela não tá me vendo Ela não tá me vendo Ainda bem que eu tô no criativo Se eu tivesse no modo sobrevivência Ela ia conseguir me ver Ó, ó Eu tô ouvindo uma voz Eu vou nadando até o outro lado da piscina, pessoal Ela não pode me ver Ela não pode me ver Ela não pode Você tá aprontando, hein? Ai, ai, ai Corre, corre Não, eu juro Não é nada não Não é nada não Não é nada não Eu juro Nó Oi O que? Você não vai nem me agradecer? O que você fez com a minha casa? Ninguém? Uai, tá na cara Eu pintei de azul Aí, ó Ai, meu Deus do céu Pode falar Não ficou bonitona? Não Ô, mas é porque Eu sou sempre acostumado a ver sua casa rosa Quando eu alterei Botei tudo azul assim Que eu pintei Né, tive que pegar meu pincelzinho Meu balde de tinta Hum, ficou tão bonito Será que tem balde de tinta? Tá, pode voltar ao normal Olha aqui o balde de tinta que eu joguei aí, ó Ui Vai me pintar Eu joguei um balde de tinta Só que eu era um balde de tinta só azul, só Sabia? Hehe E aí Só que eu tenho que te falar uma coisa também Essa tinta Que eu coloquei Ela é permanente Ou seja Ela só sai Nós tá zoando, né? Se esfregar uma hora cada parede Então vai, pode começar Hã? Começar o quê? A esfregar uma hora cada parede Não, eu não vou esfregar cada hora uma parede Ah, tu vai? Não, 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 não Ah, vai Não, porque toda vez que você faz trollagem comigo Você não desfazia trollagem Ó, pode ir pegando aqui, ó O que que é isso? Isso é uma Água ensaboada Saboneteira Sabão? Nossa, que legal Tem sabão no Minecraft em barra Nunca tinha visto Que legal Então, Julia Eu queria muito te ajudar Mas é que eu tô tendo um problema aqui Isso é seu, eu não quero Não, isso é seu Pode começar o trabalho Não, isso não é meu, não Isso não é meu, não Eu não quero isso aqui Pode pegar pra você Pode começar o trabalho Não Nem adianta Eu já sei o que a gente pode fazer Sabe o que a gente pode fazer? Tacar o sabão na piscina Não, sabe o que eu posso fazer? Hã? Ficar aqui esperando você arrumar tudo E sabe o que eu posso fazer também? Eu sentar do seu lado esperando alguém arrumar Porque eu não vou arrumar Ah, não vai não, né? Mas enquanto a gente tá sentado aqui A gente pode apreciar a paisagem Olha como tá bonita essa casa, viu? Olha que lindo Dá vontade até de morar aí dentro, não dá não? Julia? Não Não dá Lógico que dá Dá sim Não dá Eu tô com vontade de morar aí Então eu vou fazer o seguinte Eu vou É, já que eu pintei a sua casa Você pode pintar minha casa de rosa Aí eu vou morar na sua super mansão Enquanto você pode morar na minha casa Ah, tá bom Tchau Tá achando que eu sou boba? É, tá achando que eu sou boba? Tô, pra falar a verdade Não, na verdade O que que é isso? Você quer casa azul? É casa azul que você quer Julinha? Não, 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 não Julinha, 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 Julinha Tá bom, tá bom, tá bom Vamos começar Tá bom, eu vou Eu vou Eu vou ensablar a parede Eu vou limpar, eu vou limpar, eu vou limpar Não, Julinha, não faz isso Ai Você explodiu logo o seu Não, Julinha, 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 Julinha Não faz isso É casa azul que você vai ter Não, não faz isso não Eu vou despintar a parede Você vai explodir a sua casa Você é besta Pessoal, a Júlia tá doida Pera, eu preciso pensar em algum plano Eu não sei o que eu faço Ela explodiu, meu Deus Ela explodiu tudo Ela explodiu Meu, não acredito Essa casa não é mais a mesma Pera, pera, pera Eu sei que tá bem legal ver a Julinha aí Toda doida e maluca Explodindo a casa todinha Mas eu tenho que falar a palavra secreta Desse vídeo, tá bom A palavra secreta desse vídeo é pintar Então comenta aí, pintar Que eu vou dar um coraçãozinho no seu comentário, tá bom E agora vamos voltar porque tá bem engraçado Eu não Júlia, eu preciso te contar uma coisa Ah, o que? Você sabe que a parede A tinta nem é permanente Era só passar o dedo que sai Sabia, né Ah, tá bom, é, né Não precisava fazer estudo Tarde demais agora, Noila Agora você pode ficar com a mansão, tá? Não, mas eu tive uma ideia Eu nem gosto Era só despintar de volta Que é tirar a tinta Eu vou pra minha casa mesmo E você pode ficar com sua casa Não, agora quem vai ficar com sua casa sou eu Não, não vai ficar com minha casa não Ah, eu vou Pode ficar com sua casa Sua casa tá linda, amiga Olha como tá perfeita Não, tô indo embora Tchau Não, não, não Ô, Júlia, Júlia Eu vou Não, 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 não Vem cá, vamos ter a conversa séria antes Ah, qual que é a conversa? Ó, na verdade Tudo que eu precisava fazer Pra poder tornar sua casa rosa de novo Era dar um comando aqui do mod do Word Edit É só fazer assim, ó Barra, barra, undo Aí vai mudando, ó Já mudou o vidro, tá vendo? Aí agora eu faço assim, ó Barra, barra, undo, ó Vai mudar tudo aqui agora Era pra mudar Não mudou Aí, ó, pronto Ficou rosa, tá vendo? E agora se eu fizer de novo, ó Vai ficar rosa as paredes Peraí Cadê? Já eu consegui o que eu queria, Júlia Muito obrigada A sua casa rosa? É Mas você teve que explodir a casa toda pra conseguir Mas funcionou Porque agora você colocou o comando e voltou ao normal Não, não voltou ao normal Porque o teto continua sem, sem, com explosão Não continua não, ó lá o teto Duvido Ah, não Não Por que que eu fiz isso? Não, 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 não Pera, pera, pera Pera A casa tá Não, dá undo de novo Não, tá tudo explodido, uai A Júlia achou que ia ter a casa dela de volta Chato Ai, Júlia Já que você conseguiu o que você queria Eu tô indo embora, tá bom? Vou pegar meu avião E eu vou pra minha casa que tá limpinha Tá bom, tchau Ainda falta pegar, tirar o resto do azul, viu? Ah, isso aí Pode deixar, deixa Manda a Muti fazer Fala que eu mando ela fazer Não, 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 não O comando, não O comando é esse aqui, ó Tá bom Cadê o comando? Não tá dando certo? Alô? Produção? Por que o comando? Ah, tá bom Júlia, eu acho que você vai Eu vou ficar te devendo esse comando, tá bom? Tá bom Eu vou ficar te devendo uma série de trollagens, viu? Tchauzinho Uma série? Mas uma série é muita trollagem Ah, então tá bom Eu vou tirar minha roupa, pessoal Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Porque a Júlia tentou me trollar Eu trolei ela, na verdade Ela tentou me trollar de volta Pensando que eu ia dar uma casa novinha pra ela E aí, ela acabou ficando só com um teto novo Mas, na verdade, as paredes da casa já eram Ai, ai Mas se ela quiser Ah, Julinha, eu esqueci de... De falar Júlia Júlia? Já fui embora Você já foi embora? Já Ah, nossa, a casa dela Meu Deus, olha o que ela fez, pessoal Eu ia falar pra ela contratar o Bob O construtor dela, né? Que é um ótimo construtor Pra poder fazer uma reforma na casa dela Mas já que ela não quer, né? Então, eu vou embora É isso aí Não se esquece de me seguir lá no meu Instagram Pra ganhar um salve no próximo vídeo, tá bom? Eu vejo vocês Até a próxima Valeu, falou E pega o aviãozão E vai embora Vai embora Tchau Tchau Tchau